Última parte da gravação do Teatro dos Sonhos, o álbum do Mangrove. Agora a gente vai gravar uns timbres da batera pra nivelar em todas as músicas. Vou mostrar pra vocês o que eu usei. Tchau. Então vamos lá galera, vamos falar dos tambores e das peles. Os Octobans é um de 19 e um de 21 feitos por mim, Piva Drums. Tom de 8, Sonoforce 3005 de Maple, esse é o tom diferente. Os outros de 10, 12, 13, 16, minha caixa de 14 por 5,5. Meu Bumbo de 22 são da Sonoforce 2005, tem na cor Blue Fade e é o casco de Birch. Vamos falar um pouquinho agora de pele, uma parte super importante. Bom, do meu surdo 16 é uma Ivans G2, assim como no meu tom de 8. Nos tons de 10, 12 e 13 eu uso a Rimmel Ambassador, na caixa eu uso a Ivans HD Dry, na batedeira e na resposta eu uso a Raze 300. No meu Bumbo eu uso a Power Stroke 3 e a da Sonor de resposta. Power Stroke 3 e a da Sonor de resposta. E aí galera, tamo de volta. Os pratos que eu usei foi um Shimbao Orion Solo Pro Master de 14, um First Crash de 17 da Sabian Jojo Mayer, um China de 18 é a HHX, um Crash de 16 é o Paragon do New Peerth, um Crash de 18 a AX Explosion de Sabian também, bem abertão, bem alto, muito bom. O China é o melhor de todos, Oriental e China Trash de 20. O Ride é um Ride Pist 502 Old, deve ter uns 20 anos, bem rocker, bem abertão, som de Crash fenomenal. Nos Splash a gente tem Wuhan de 12 traditional, tem o meu Stacks que é um China da Wuhan de 12 com o top é o Octagon Groove de 10. No Splash a gente tem também mais um D8 da B8 da Sabian e uso também um D6. Tem também o Shimbao Auxiliar que eu uso, é um Octagon Groove de 14, ele é bem seco, bem definido. Ali tem meu Carrilhão, e foi isso, meu Hack da Gibraltar Baqueta usei bastante, mas para essa gravação, usei da LL Special, da Rolinha Low Profile da Promark, mas muito boa, ganhei no Encontro de Baternistas. Tchau, tchau! Pedal, eu usei Chimbal Pacific, que era da minha PUR, e um Pedal Duplo Iron Cobra. Batedor de Feltro. 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 E é isso galera, espero que vocês gostem muito do CD, a gente tá fazendo com muito carinho, com muita dedicação, tá quase já um ano, mas até final de maio vocês vão ter na mão de vocês esse CD, espero que vocês curtam muito e é isso aí galera, tudo de bom pra vocês, Mangrove na área, logo logo. Tchau, tchau. 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 Tentei fazer algo legal, não sei se ficou.